Eu sei que nesse frio a melhor coisa é um cobertor, mas que tal trocar por 20 camisas, Heitor? Ó! Muda as estações e a gente precisa renovar a intro, né? Porra, aconteceu aqui de cima, velho! Ê! É tudo lixo! É tudo lixo! Mata todo o mó! Está... Valendo! Tô triste. Ai, ai, ai! Não, 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 não! Ah, que legal! Até o momento a gente sabe que é o... É esse, cara! Exatamente! Não, é quase que eu morro, mano! É, eu quase me matei, velho! Por que não morro? Nossa! Aí, sua arma boa! Só que não! Fica essa merda longe! Ninguém merece essa droga! Onde foi que eu errei? Jogaram a granada ali! Eu preciso de uma arma, velho! Tô com a N aqui, não bosta! Eu tô com crowbar, velho! Eu morreu rápido! Eu vou entrar aqui, mano! Eu nunca entrei aqui, velho! Calma, calma! Olha! Eu tinha te matado há muito tempo! Pra que pariu? Mano, eu vou morrer pra cima! Ô, deixa eu pegar e tacar uma incendiária pra cima! Que que será que acontece, velho? Eu morreu matado, hein! Eu morrei! Joguei, velho! Corre! Corre, negada! Corre! Corre, negada! Alguns homens só querem vir do circo pegar fogo! Foda! Pô, caramba, gente! Eu só quero uma arma, velho! Nossa! Tomei dano! Quem que explodiu? Não sei! Eu não fiz nada, não! Eu sou safadão! Ó, tá caindo outra bomba, André! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ó, porque cê matou um punch! Ó, um punch mesmo! Um punch! Ah, é um ruim, mano! Acho que eram os dois aqui, achei que eram os dois, peraí! Eu ia matar ele, teria falado que era ele! Ó, igual o assassino tá aqui com a gente! Eu não tenho nem arma, velho! Eu não arrumei uma! Meu Deus! Aquário! Opa! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Ué, cadê ele? Tira, tira! Tira, tira, tira! O cara se jogou no elevador aqui já, velho! Nossa que sorte, Rafa! Nossa, quem que morreu já, velho? O Carlight? O Rafa tinha pulado no elevador, só que o elevador tava subindo, velho Que soco, velho É o Rafa, é o Rafa, tira nele Ah, tá lá embaixo? Eu tava lá embaixo, alguém pulou Nossa, Chino, você é muito burro, velho Você não tava ouvindo barulho, mano? Ah, não Porra, detetive, eu queria subir, velho Nossa, o Chino é muito burro, velho O Chino É uma anta Ó, alguém sabotou o coisa O elevador Elevador O assassino tá lá em cima Caralho, não era o Davis, tá ligado? O Davis tava lá no elevador quando foi sabotado Peraí Ó, Max, você tá vendo, né? Eu tô vendo que só tá sobrando das duas, tá ligado? Mano, você não tá vendo que tá todo mundo morrendo lá em cima, cara? Pois é, vai morrer mais um aqui embaixo Ah, mano, você não vai me matar Você vai ficar sozinho com o assassino, seu trouxa Eu acho que eu vou ser o assassino Ai, Jesus amado Mano, se fosse eu já tava morto faz tempo, cara Só tá eu e você aqui, cara Ó, que louco, você tá atirando no quê? Relaxa, relaxa O elevador é maldito Tá, o elevador bugou aqui Eita porra, mano O quê? Bugou Mano, que porra aconteceu aqui de cima Ai, eu tô lixo E aí, galera Atualização aí Matz, quem é o assassino? Eu tô doido Ah, tá, eu caí Você é doido, mano Mano, se fosse eu já tinha te matado faz tempo, cara Meu Deus, caramba É o aquário, velho Nossa, olha o presunto aqui, velho Meu Deus, meu Deus Ai, caralho, não Heitor, você está humilhando o rapaz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau